Quando eu era sitiante Ali eu tinha fartura, um laborão de batata Porco gemia na faca, gordura estufava lata Toda tarde eu escutava o coaxar do sapo em tanha No robo da cachoeira, o monjolinho na manha No dia que eu não caçava, eu ia fazer barganha Só a noite que eu voltava, naquela boca de entranha Eu jantava escutando, ouça o rar na montanha Todo final de semana, eu ia na pagodeira Com a morena mais bonita, eu sambava a noite inteira Eu parecia um coitelo, num jardim só de roseira Na viola que eu tocava, não usava braçadeira Em todas as festas de reis, eu fui mestre de bandeira Hoje moro na cidade, mas a vida não tem graça Não é como aquele tempo, que eu mostrava a minha raça Aqui eu vejo miséria, bagunça e muita ruaça Lá na roça eu bebia pinga fresca na cabaça Eu já fui caipira rico, hoje sou um bobo na praça Eu já fui caindo, hoje sou um bobo na praça Eu já fui caindo, hoje sou um bobo na praça Eu já fui caindo, hoje sou um bobo na praça Eu já fui caindo, hoje sou um bobo na praça Eu já fui caindo, hoje sou um bobo na praça Eu já fui caindo, hoje sou um bobo na praça Eu já fui caindo, hoje sou um bobo na praça